Você sabia que a Fundatec adora questões de conjuntos? E que no concurso da Brigada, uma questão com certeza será desse assunto? Não? Então vem comigo nesse vídeo. Fica até o final que eu vou te mostrar como tu pode acertar qualquer questão de conjuntos na Fundatec e no concurso da Brigada. Então vem comigo aqui. Eu sou o Renato e esse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar como você pode gabaritar conjunto, acertar todas as questões de conjunto e estar muito perto de gabaritar a matemática no concurso da Brigada. Então vamos lá. Vamos começar aqui sem mais delongas. Olha só, eu tenho um convite para você. Baixe o material da aula aqui. Você baixando o material da aula, você vai poder acompanhar e vai entrar na nossa lista VIP recebendo conteúdos exclusivos e sendo avisado de todas as nossas aulas semanais para você não perder nada por e-mail. Valeu? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Baixou a aula, dá pausa, baixa. Vamos lá. Método 250. O que é isso, Renato? Olha só. Nós temos o nosso método, que se chama Método MPP, o nosso método de ensino. Quem não conhece, eu estou apresentando. E ele é dividido em três técnicas, que nós chamamos de tríade do Método MPP. A primeira técnica é o Método 50, que é onde você aprende a interpretar o problema, que é o que você não sabe e os cursos não te ensinam. E aqui a gente ensina isso. A segunda técnica é a técnica R, que é onde você aprende a resolver, a estudar da maneira correta e qual macete usar para resolver. E a terceira técnica é a 2080, 20% teoria e 80 exercícios. Para você ter ideia, no nosso curso para a Fundatec, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês. Vamos lá. Considere os conjuntos numéricos. Aqui estão os conjuntos numéricos. A, B, C. Assim, pela teoria dos conjuntos... Opa! Já sei que é conjuntos. Acabou. É correto afirmar que... Mas vamos lá. A interseção B. Quem não sabe, esse símbolo para baixo é a interseção. União C. Lembra disso. Aí, já sei que é conjunto. Só o Método 50, interpretando. Agora, falou de interseção, aí até a segunda técnica R, ela me mostra o que eu devo fazer. Que é o quê? Interseção, que tem comum nos conjuntos. União, junta todo mundo. Acabou. Aí, você consegue resolver e destravar a matemática. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui. Fazer primeiro parênteses. A interseção B. É o que tem A e também tem B. Quem tem A e também tem B? O 1? Não. O 2? Sim. O 2 tem. E o 3? Também. Então, aqui, fica 2 e 3. Beleza? União, o C. Quem é o C, galera? O C é 4, 5 e 6. Quando você unir esses dois, é só juntar. Na real, a união é isso. 2, 3, 4, 5 e 6. Acabou. Zero trauma. Está aí. Uniu todo mundo. Show? Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco, ver a vitória. Não erre nunca mais isso. Está bom? Então, vamos seguir. Vamos lá. Fazer mais uma. Porque o grande problema não é aquela questãozinha direta que você tem. Seu grande problema é quando tem texto. Como você vai saber. Mas, para isso, fica ligado. Porque o método dos 50 faz você saber isso. E aqui é bem na prática. Está bom? Vamos na prática. Porque esse é o lema do método MPP. Método dos 50. Vamos lá. Olha aqui. Se liga. Em uma escola, 220 crianças foram entrevistadas sobre o tipo de música que eu gosto de ouvir. 187 crianças disseram gostar de sertanejo. 125 disseram gostar de pagode. Sabendo que todas as crianças gostam de pelo menos um dos dois tipos musicais, que não lhes foi questionado sobre outros tipos, quantas crianças gostam de sertanejo e pagode ao mesmo tempo. Olha só, galera. Ele pediu quem gosta de sertanejo e pagode ao mesmo tempo. Então, isso é interseção. E anota aí que no método MPP a gente ensina. Todo problema que tem interseção é um problema de conjuntos. Acabou. Está bom? Renato, como é que eu sei que o problema é de conjuntos? Tem interseção. Está bom? E aí, com o método dos 50, a gente já interpretou que é conjuntos. Na técnica R, a gente vai saber o que vai fazer. E de cara, todo problema... Anota isso daí. Esse bisu é maravilhoso. Maravilhoso. Esse bisu aqui é maravilhoso. Todo problema que pede a interseção de dois conjuntos, você sempre vai fazer isso aqui. Soma tudo menos o total. Beleza? Soma tudo menos o total. Pediu a interseção de dois, o que você vai fazer? Soma tudo menos o total. Acabou. Soma tudo menos o total. Como assim? Vamos lá. Você tem um total, vou separar aqui, o total de 220 crianças. 220. As 180 gostam de sertanejo. Né? 180 não, perdão. 187, para não sair errado. 187 gostam de sertanejo. 125... Olha, a galera é do pagode. 125 é do pagode, né? Aí ele pede quem gosta de sertanejo e pagode. Ou seja, ele está pedindo a interseção dos dois. E dois? Opa! Como é que eu faço para achar a interseção dos dois? Soma tudo. Eu vou somar 187 com 125. E vou diminuir do total, que é 220. Acabou. 187 mais 125, quanto dá? 125. Isso daí dá 312. Então, a interseção de dois vai ser 312 menos 220, né? Menos 220. Quanto dá? 92. Então, está aí. A interseção dos dois é 92. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato, do dia da prova? Agora tu vai. Marco V da vitória, letra C. Ganhou tempo, porque prova é tempo. E o método MPP nós criamos para isso e para você. E por isso que o Edmaron teve os resultados, que ele alcançou os resultados que ele conseguiu. MPP são os melhores. Foi aprovado em vários concursos, só aguardando a convocação. Detran São Paulo, EBSER, Auxiliar de Promotoria MP. Valeu. E se você quer ter o mesmo resultado do Edmaron, 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 né? Edmaron, acho que é assim que fala. Você precisa ver para o nosso curso para Brigada Rio Grande do Sul. Todo o conteúdo de matemática, mais de 300 questões resolvidas em vídeo por nós. E ainda tem mais três bônus. Tudo o que você precisa está lá. Todo o passo a passo da tríade do método MPP se encontra no nosso curso. O link está aqui embaixo. Clica, assiste uma aula do próprio curso e aproveite o desconto, porque vai mudar o desconto. Hoje, o seu investimento é de apenas 12 vezes. Deixa eu ver aqui, que eu nunca sei de cabeça. Deixa eu botar aqui. Eu nunca sei de cabeça. Dá Brigada? Apenas 12 vezes. Está com mega desconto. Descontão. Obrigada. De 997, por apenas 12 vezes de 1978, ou 197 à vista. Então, não perca tempo. O link está aqui. Vem com a gente, que eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você pode fazer para gabaritar a matemática e usá-la a seu favor. Por quê? Para passar no concurso, você precisa destravar a matemática. Você não vai conseguir passar sem mandar bem em matemática. Isso já aconteceu com você, não é verdade? Então, o link está aqui na descrição. Está passando aqui em algum lugar. Bora para cima continuar. Te vejo nas aulas do curso para a mágica continuar. Então, deixa eu sair daqui. Bora lá. Mais uma questãozinha. Vamos usar o método dos 50. Se liga. Como é que funciona o método dos 50? Método dos 50 é o quê? Sublinhar para interpretar. Então, bora lá. Deixa eu fazer logo a divisória aqui. Bora lá. No estudo do uso de medicamentos para pressão arterial e anticoagulação, um grupo de 56 pacientes de um médico, constatou-se que 12 pacientes não usavam medicamentos. Então, 12 não usavam medicamentos. E 34 pacientes usam ambos os medicamentos. Beleza? Arterial, né? Arterial e anticoagulação. O número de pacientes desse grupo que usa exclusivamente um desses medicamentos é ela. Aí você, meu Deus, olha só. Ele deu aqui ambos os medicamentos. Então, é interseção. Agora, Renato, posso usar aquele macete que tu deu o soma tudo menos total? Não. Porque aquilo ali você só vai usar quando falar de interseção. Quando falar outra coisa, monta o diagrama. É bem tranquilo montar o diagrama. Vamos lá. Você tem o total de pacientes. Qual o total de pacientes? O total de pacientes são 56, né? Aí, ó, você tem os medicamentos. Pressão arterial. Vou fazer bonitinho aqui. Vai ficar lindo isso, ó. Você tem aqui pressão arterial, né? Você tem aqui a galera da pressão arterial. Vou botar PA. E a galera da anticoagulação. Show de bola? O total são 56. Aí, ele diz que 12 não usam. Não usam, só 12. E 34 usam os dois, né? PA e anticoagulação são 34. Interseção dos dois, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Aqui são 12, correto? Aqui são 34, que é a interseção. E eu sei que o total é 56. Aí, ele pede aqui. Deixa eu... Vou colocar aqui. Total igual a 56. Aí, ele pede, galera. O que ele pede, ó. O número de pacientes que usava exclusivamente um desses medicamentos, ó. Um desses medicamentos é... Ou usa a pressão arterial, ou usa o anticoagulação, correto? Como é que eu vou fazer para chegar ali? Cara, bem simples o que eu vou fazer. Eu vou pegar 56... Menos 34, menos 12. Concorda comigo, ó. Se eu pegar o total e tirar 12 e tirar 34, sobra esses dois, correto? E aí, vai me dar a resposta sem eu me estressar, beleza? Então, vamos lá. 56 menos 34, 22, menos 12 dá 10. Acabou. Essa é a resposta. Que eu uso os dois, 10. Ah, mas quantos fazem pressão? Gente, não importa. Marca o V da vitória na letra E de... Eu vou detonar com o método MPP. Não importa quantos caras fazem. O que importa é o quê? Ele pediu exclusivamente um desses equipamentos. Pode ser a pressão arterial ou a anticoagulação. O importante é isso que importa, tá bom? Então, letra E. Bora pra próxima. Mais uma. Vamos lá, ó. Método 250. Se liga. Vem comigo. Se embora. Vamos lá. O jornal A Pesquisa realizou uma conferência com 420 pessoas. Indagou sobre três produtos. A, B e C, gerando a tabela com os dados abaixo. Sendo que todos os entrevistados optaram ao menos por um dos produtos. Quantas pessoas disseram que preferem os três produtos ao mesmo tempo? É você. Meu Deus, galera. Tem um bizuzaço quando a questão pede interseção de três. Primeiro. Você já sabe, né? A dos 50 já interpretou que é conjunto. Eu vi a interseção. E agora entra a técnica R. Interseção de três, galera. Você sempre vai fazer isso aqui, ó. Soma todos. Menos a soma das interseções de dois. Tá? Menos a soma das interseções de dois. E diminui o total. Se o resultado der negativo, não tem problema. Você assume o positivo. Porque esse daqui deveria estar... Olha só. Esse macetão você faz, tá? Quando a gente der tudo assim bonitinho, você faz. Mas se o resultado der negativo, o final, não tem problema. Você assume o positivo e vai embora. Tá? Porque isso daí deveria ser em módulo. E pra não ficar misturando as coisas, é mais simples você fazer assim, não é verdade? Falar, ah, em módulo. O que é módulo? Cara, faz. Deu negativo? Pega o positivo e vai embora. E a Renata se dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é a soma de todos? Soma de todos? É a soma, ó. Soma de todos. Vem comigo. Vamos separar aqui quem é quem. Soma de todos, tá? Toda vez que pedir interseção de 3, faça isso. Esse é o macetão, tu não vai perder. Funda até que adora essa bagaça, então faz. 237, 203, 219. Se tivesse alguém que não fizesse nada, também ia somar, tá? Então aqui vai ficar 237, mais 203, mais 219. Quanto dá essa bagaça? 237, mais 203, mais 219. Isso daí dá 659. Essa é a soma de todos, beleza? Agora, soma das e 2, né? Soma das e 2. É a soma das interseções de 2, ó. 96, 105, 70. Vamos lá? 96, mais 105, mais 70. Quanto dá 96, mais 105, mais 70? Isso daí dá 271. Show de bola? Agora, família, para eu chegar na interseção dos 3, o que eu vou fazer? A soma de todos, 659 menos 271, menos o total, que são 420, beleza? Ó, 659 menos 271 dá 659. Opa, 659 menos 271 dá 388. Então, a interseção de 3 é 388, menos 420. 388 menos 420, isso daí vai dar menos 32. Ah, deu negativo, Renato. Cara, deleta. A interseção dos 3 é 32. Por quê? A resposta disso sempre deve estar em módulo. E o módulo faz com que tudo seja positivo. Então, qual é o gabarito? Marco V da vitória na letra E de eu vou detonar com o método MPP. Renato, eu devo fazer isso sempre ou só, toda vez? Só, toda vez, meu filho. Vai que vai. Vai ser feliz. Chegamos ao fim. Cara, curtiu esse vídeo? Já deixa o teu like aí, cara. Que assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom para você e pode ser para outras pessoas também. E, cara, se tu não está inscrito no canal, vai aqui em inscrever-se, ativa as notificações, clica em inscrever-se, aperta o sininho, todas as notificações para você receber mais conteúdos como esse, porque o MPP não para e todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E a mensagem é, nada está fora do meu alcance. Nada é impossível. Porque nós acreditamos que o impossível é possível. Esse é o método MPP. Curtiu, cara? Bota aí. Faz uma coisa. Se esse vídeo foi útil para você, responde aqui nos comentários para mim. Valeu? Eu vou ficar amarradão de saber. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Esse é o canal Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é sua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Lembre-se sempre que matemática é para passar. Tamo junto para cima deles. Valeu?